Hoje eu vou ter que separar uma briga. Não faz, não faz, não faz, não faz, He-Man, 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 He-Man. Se apaixonar nunca é fácil, principalmente quando você tem concorrentes. E é exatamente isso que está acontecendo. O Vitinho e o He-Man vão brigar pela Vivian. E eu realmente não queria que isso acontecesse. Afinal, os dois são meus amigos. E eu vou ficar do lado de quem? Isso é o que vamos ver. Patrão? Bom, vamos ali fora, mano. Não, Tubarão, não vou. Já falei que não vou. Mano, mas está todo mundo aqui, pai. Vamos ali fora, mano. Eu curti a resenha com nós, mano. Não adianta, mano. Você vai ficar assim, mano? Pô, irmão, relaxa, pai. Vai pegar esse cara, mano. Já falei para você, filho. Relaxa, irmão. Não se preocupa com isso agora não, mano. E como é que eu não me preocupo com isso aqui, Tubarão? Agora é o momento de esfriar a cabeça, pai. Tá ligado, mano? Agora é o momento de esfriar a cabeça e esquecer todos os problemas, mano. Vamos aproveitar o tanto de homem que nós está aí, mano. Está o Gaúcho, está o Aranha, está eu, está o He-Man, está você, irmão. Entendeu, mano? Jorge que nos cria, pai. Sem nenhuma mulher. Irmão, mas eu não consigo tirar a cabeça dessa palhaçada, mano. Eu só quero acabar com isso aqui, tá ligado, mano? Eu só quero acabar com essa parada. Relaxa, já falei para você, mano. Já vai pegar esse cara. Também estou por aqui com ele, tá ligado, filho? Mano, já estou com o sangue no zóio desse cara, tá ligado? Eu sei que você está também, pai. Irmão, eu estou vendo que eu vou ter que me mudar daqui por causa desse bosta. Minha mulher foi embora, mano. O Beco não vai acabar por causa desse merda, não, filho. Vai pegar ele, é só um retardado de fantasia, querendo assustar nós, querendo pregar um lá por cima de nós, filho. Já falei, mano. Vamos ali, vamos curtir, vamos esquecer isso um pouco. Pelo menos hoje à noite, mano. Por favor, mano. Pô, mano, armei todo mundo aí, chamei todo mundo, reuni uma galera, fizemos uma vaquinha. Tá, 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 ó, liguei. A carne tá boa? Nossa, tá filé, irmão. É? Aham. Vai, vai. Vou sair, então, vai. Eu não queria, mas eu vou fazer o quê, né? Meu Deus do céu. E aí, Goshi? E aí, Goshi? Como é que tá? Como é que tá? Ah, rolando lá o churrasquinho, né? Pois é. E aí, Aranha? Até tu tá aqui, cara? Porra. Não, se não é eu aqui, quem é que vai ter mais aqui? E aí, irmã? Sou o Gui. Goshi, que nem virou o nosso... Tá, tá. Agora tu pedaços de assar carne pro patrão, que o patrão tá com fome. Tá com fome? Tá assando a carninha, como é que tá isso aí? Ah, tá bom, rapaz. Eu tô, mano, eu tô... Não ganha, rapaz. É 8 a 3, é 8 a 3. Tô com uns negócios na minha... Não, gente, eu tô com uns negócios na minha cabeça aí, mas eu... Deixa pra lá. Deixa pra lá, deixa pra lá. Deixa pra lá. Não, olha aí, pai. Aí, ó, filézão de carne pra você aí. Tá, vai. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu preciso esfriar um pouco a cabeça, realmente. Talvez o tubarão tenha razão, tá ligado? Eu preciso... Sei lá. É porque eu não quero... Não quero mais ficar passando por essa merda, tá ligado? Mas aproveita que tá todo mundo... aqui eu vou... Não. Tentar tirar pouca cabeça de você aí. Foi nóis, é a nossa mulheria. Hoje eu levantei da cama, prendi meu café, um beijo nas crianças, coisa com a mulher. Tudo isso foi de graça, não. As coisas boas são de graça, não. A vida é de boa, tem tecido de mulher pra ser feliz, não. Só tecido tem dinheiro pra comprar um é. O netinho das crianças e no modos da mulher. O neto é só pé, só pé, só pé. O neto é só pé, só pé, só pé. Eita, cara, se eu soubesse, eu já tinha vindo antes. Deu, deu, Rimen, deu. Cara, se eu soubesse, eu já tinha vindo. Tu vi a figura, tu vi a figura aqui ali. Presta no viado, filho. Cara, essa carne tá maravilhosa, mano. Cara, tubarão tava na carne. Não, tira a onda, tira a onda. Tira a onda, tira a onda. Não, aqui, ó, tá top essa carne. Cara, vou falar um negócio pra gente. Fazia tempo já que eu não comi uma carne assim. E pra mim, pra mim, é muito bom. Ei, churrasquinho hoje, filho. Cheguei, cheguei. Olha só quem chegou. Chegou o Vitinho aí. Não tem churrasco e ninguém me chama. O que que é? Cheguei, cheguei, cheguei. O que que deu, né? Tá quase na tua hora. Minha noite pra casa. Minha mãe tem que trabalhar. Ô, tu vai mandar o cara ir embora, véi? Vai mandar o cara ir embora? Fala tu, Vitinho. Deu, cara, deu. Ah, pro churrasquinho, pro churrasquinho. O filho da mãe tá apertando minha bunda aqui? Ô, meu Deus. Não vou andar se tomando, não, né? Só fé, só fé. Seu que, seu que, seu que? Ah, meu Deus. Ô, Vitinho, deu, né? Deu, pelo amor de Deus, né? Deu, né? Ah, tu já vai direto na carne, já, né, Vitinho? Tu tava onde, cara? Ah, eu tava por aí. Tava por aí, né? Tava por aí, né? Quem que fez essa carne aí, o Rimei tá acendo a carne ali, tá boa, carne? Tá top, tô. Parabéns, mãe. Aí, tá vendo, Rimei, viu? Da hora, pô, a carne tá boa pra caramba. Mano, eu vou deixar queimar um pão de alho, Rilhudo. Vai, Tô, lá. Que deus, Rimei? Que deus, Rimei? Que deus, Rimei? Falei, já que eu conversava com você lá dentro. Oxi, tá bom, cara. Tá bom, tá bom. Vai, vai. Vamos lá, churrasco, pô. Xii, Rimei, o que que deu em tu, rapaz? Rimei? Mano, eu já falei, mano. Esse cara aí. Esse cara aí o quê? Esse cara o quê, Rimei? Eu vou sair, irmão. Se esse cara não sair. Quem? Quem, mano? O Vitinho, irmão. Esse cara aí que tava com a Vivi lá. Ô, Rimei, pelo amor de deus, mano. Tava aqui com um agarradinho aqui, tu viu lá, irmão? Mas o Vitinho é meu vizinho, mano. É nosso vizinho aqui dentro do Aranha, pô. Não, mano, não, não. Se você tiver aí, eu vou sair. Vou embora, mano. Vou sair fora. Ô, Rimei, pela porra de Deus. Vai começar, mano. Agora que eu fui lá pra fora, lá, mano. Pô, Rimei. Pô, mas tu sabe, meu, o que aconteceu aqui já. Eu sei o que aconteceu. Pô, eu vi, nós tivamos fazendo um churrasco assim pra deixar você ir alegre, tá? Mas, pô, me desanimou, mano. Pô, Rimei, não fica assim, mano. O Vitinho é parceiro. Pô, Rimei. Não, seu parceiro, mas meu parceiro não, meu irmão. Ele é seu, mas meu não. Tu não começa, Rimei. Pô, esquece essa parada aí, mano. Não, não vou esquecer, não. Essa parada eu não vou esquecer. Isso aí eu nunca vou esquecer. Não, ficou mais debruxando a minha cara aqui naquele dia lá. Não, ele chegou e falou. Agora chegou agora. Ele falou que a carne tava boa. Não, porque eu tava assando a carne lá. Bom, Rimei, eu vou dar um jeito isso aqui. Tá? Tá, dá um jeito. Se não eu vou, você sabe já. Não, tu não vai embora. Olha aqui pra mim, irmão. Não, vai embora, irmão. Vai embora. Para. Foda, mano. Espera aí. Tá, tá. É que eu vou trocar a ideia com o Vitinho. Tá, tá. Amor de Deus, cara. Oxe, agora. O que que você acha? Sua chuchão tá pronta ou não? Tá, tá, tá. Tá no ponto. Tá bem bom, já. Tá bem bom. Ô, Vitinho. Precisava trocar uma... Tá tomando energético já? Eu precisava trocar uma palavra aí contigo, irmão. É... Joguinho rápido. Hoje eu levantei da cama, tomei meu café. Podemos trocar a ideia rapidão? Claro. Vai que eu te vejo eu vou lá. Espera aí, velho. Cheguei, Vitinho. O que que eu fiz agora, mano? Fala aí. Você não fez nada, mano. Não fez nada. Pela primeira vez, eu acho que você não fez nada, entendeu, mano? Você... Você mudou, mano. Você parou de ser aquele moleque piruleta que só fazia cagada e tal, então... Claro, cara. As pessoas crescem, né? Com certeza. É bom ver que você tá assim, mano. Claro. Muito bom. É isso aí. Eu lembro muito bem como você era. Demônio. Mas... Cresceu. Só que esse teu crescimento, mano, acabou afetando outras pessoas, mano. Como assim, mano? Mano, o He-Man, ele... Ele tá um pouco chateado com você, mano. Mas por que, mano? Eu não fiz nada. Você sabe disso. É, eu sei, mano. Eu sei que você não fez nada, mas a gente tá num churrasco aí e ele se sentiu incomodado com a tua presença, mano. Porque... Por causa da Vivian, mano. É, mano. Tem que entender que a Vivian que não quis o cara, pô. Ela só me usou pra... Pra despistar ele, tá ligado? Eu não tenho culpa. É, eu sei que você acabou sendo usado no meio dessa parada aí também, tá ligado, mano? Mas... Eu já conversei com ele, mano. Só que ele não entra na cabeça dele que você, tipo assim... Você tá de boa. E você gosta dela, véi? Ah, mano. Falei que ela é de longe, tá? Mas... Mas é a mesma coisa que eu sinto com a Vitória, mano. Ela é de longe. Eu tô namorando com ela. Só que é o seguinte, mano. Quando tem duas pessoas que gostam da mesma pessoa dentro de uma casa, não dá certo, viado. Entendeu, mano? Mas é foda, mano, porque eu não tenho culpa, tá ligado? Não, e eu? Que culpa que eu tenho? Eu tô numa sinuca de bico. Agora o cara falou que vai embora se você estiver aqui, mano. Se ele quiser, eu vou embora daí, meu. Suave. Não, mano. Tá vendo? É por isso que eu vejo que você mudou, mano. Porque antes você remeteu, louco. Ah, vai se foder, não sei o quê. Agora eu vou citar uma pessoa um pouco mais sentimental, então... Relaxa, mano. Eu vou dar um jeito nisso aqui, o He-Man, conversa com ele. Olha, parece ser um cara gente boa, pô. Não tem por que ter brilho com o cara, tá ligado? É, ele é gente boa. Só meio cabeça dura, só, mas... Entra lá, vai. Vai com o seu avô lá. O que que eu vou fazer, mano? Você vai me dizer agora, o que que tá pegando, mano? Eu te conheço. Bom, problema... E depois o Vitinho, pai. O que que eu tô por fora aí? O Vitinho entrou lá dentro, Viano. O Vitinho entrou lá dentro, Viano. Que porra é essa? Gente, ei, ei, ei. É, pera, 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 pera. Vitinho não faz nada, não faz nada, não faz nada, não faz nada com o cara. He-Man, 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 He-Man. He-Man. Olha aqui, ó Aranha. Chega aí, Aranha. Os dois aqui tá brigando aqui, olha aqui, olha aqui, tá com o negócio na mão. Meu, mano. He-Man, He-Man, deixa ele, deixa ele. Deixa ele, deixa ele, deixa ele. É, eu falei, não deixa ele beber, cara. É. Vitinho. He-Man, tu tá maluco, cara? Tu tá maluco, mano? Não, mano. Tu tá maluco, mano? Ah, não, deixa o cara aí entrar ainda. Ele quem? Ele foi no banheiro, sei onde que... Segura esse cara aí. Segura ele aí. Vitinho. Não. Vitinho. Larga esse trem, velho. Larga esse trem, velho. Ah, o cara pode ir no banheiro que o cara vem me meter no box. O que que cê veio fazer aqui? Você foi no banheiro, mano? No banheiro. Vitinho, cê não pegou nenhuma faca nem nada, né, mano? Tá de boa, né, velho? Certo. Tenho certeza, mano. Vai lá pra fora, velho, vai. Não devia ter entrada aqui, mano. Deixa o cara, mano. Relaxa, tá? Vai lá pra fora, vai. Tá falando ainda, filho? Vai, mano. Deu, Vitinho, deu. Porra, e-mail? Não tem, mano. 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 Não tem violência não, mano. Cê é louco. Tá maluco, mano? Vai com o bagulho, mano. Com churrasco aí, mano. Ah, eu quero saber ter uma churrasco também, mano. Você é burro, pai. Me desculpa, pai. Você também aí, irmão. Vou deixar o cara ir lá aí. Eu não sou burro em brisa nenhuma, não, mano. Aí o quarto também deixa eu ver. Mano, cortou a brisa legal, pai. Olha aqui. Tá achando que tu tá uma brisa, irmão? Você cortou a nossa brisa, pai. Olha aqui. Tu tá achando que tu tá onde? Eu tô no bacon. Vai começar os dois agora também. Que cara é essa que tu fez aí? Porque eu tô aqui no bacon. Entendeu? E agora você não vai pedir eu não também, não. Olha aqui. Porque se eu entrar aqui agora, tu vai fazer o quê? Agora o bagulho vai ficar mais doido. Irmão, você acabou por um acaso um acidente, assim, tomando cerveja de aranha, pai? Não. Pior que eu que bebo. Tu não bebe, né? Mas tá parecendo que tu bebe. É, irmão. Do jeito que você tá burro. Olha aqui, irmão. Não. Olha aqui. O bagulho é o seguinte. Tu vai me escutar agora. Senta aí. Olha aqui. Tu tá na minha casa, rapaz. Senta aí, mano. Tu tá na... Aí o cara entra aí. Tô falando. Tu tá na minha casa. Eu sempre tô errado também. Eu sempre tô errado. Eu não tô falando que tu tá errado, rapaz. Eu entendo. Tá? Se fosse comigo, tá vendo? Eu também ia ficar puto. Eu ia discutir, pai. Tá? Você é louco, mano. Mas tu tá na minha casa. Então tu vai fazer o seguinte, irmão. Tá bom, irmão. Só dá apoio pra ele lá, então. Não vou dar apoio pra ele. Não vou ficar do ladinho, um lado do outro. Acabei de conversar com o moleque ali, pô. Tá ligado? Olha aqui. O bagulho é o seguinte. Tu vai sair lá fora. Vai ficar de boa. E vocês dois vão ficar dentro daquela garagem ali e não vão sequer se tocar. Senão quem vai tocar nos dois sou eu. Ah, agora você fica me encarando lá. Eu botei ele lá com... A cabeça dele lá com... Ninguém vai ficar encarando ninguém. Aí complica, né, irmão? Demorou, irmão? Ah, ele ficar no dedo lá, ficar no meu... Demorou? Cada macaco no seu galho, pai. Então, eu fiquei lá de boa. Ele ficou lá, irmão. Ele entrou aqui, demonstrou na minha cara que ia cair lá. Isso de quê? Isso de quê, irmão? Irmão. Eu já falei. O chispa rocou, pai, também. É, né? Ei. Eu já falei. Que graça, irmão? Tá falado. Vai. Passa. Vai, filho, bora. Agora tá tudo assim também, né? Porra. Vai laver a carne lá, vai, irmão. Vai, vai. Pra tu ver como é que tá essas coisas, né, mano? Como é que tá a carne, irmão? Tá indo bem? Tá indo bem? Não escutei. Tá indo bem. Tá indo bem? Tá meio revoltado, hein? Revoltado, é? Mais ou menos. Mais ou menos. Vitinho também tá... Tem o meu marido? Tá de boa, né, Vitinho? Tem o meu marido? É. Tá quase na hora do Vitinho? Tô. Não, pô. Deixa o moleque ficar aí, pô. Quase na hora dele. 11 horas agora, pô. Deixa eu ver. 11 horas aí, né? 11 horas. Deixa o moleque ficar aí, tá de boa aí, ó. Tá de boa aí, todo mundo, amizade aqui. Todo mundo, amigo. Deixa eu dar uma olhada nesse espeto aqui, Vitinho, só pra ver. É o da linguiça, pô. É o da linguiça, né? Pois é. Então deixa o espeto aqui do canto aqui, por favor. Pra ficar aqui no cantinho aqui. Só que o espeto tá meio difícil. Bota até tirar isso aí daí, cara. É, melhor tirar daí mesmo aí. Tira ali o... Barão. Rosa aí. Né? Canta, quase. Oi? A carne já tá quase? Tá. É isso aí, mano. É isso aí mesmo, é isso aí. É isso aí mesmo. Seu caracal dá problema pra mim. Aí na porcaria de um churrasco que eu nem queria ver, eu tenho sossego, entendeu? Agora tem que ficar de olho, igual policial, né? Nem nesse Vitinho aí, mano. Tudo por causa de quê? Tudo por causa de uma mulher, mano. Por causa de uma mulher, maldita. Muita Vivian, meu Deus do céu, cara. Ai, Tuba. Ficar de olho nesses dois aí, mano. Aqueles dois lá, aqueles... O Vitinho tá lá no celular, mano. Não sei o que ele tá falando não, viado. Mas eu tô de olho. Tem que dar uma olhada pra ver se ele não tá chamando reforço pra dar uma porrada no Ribeirinho, tá ligado? Porque o Vitinho é ligeiro, ele é meio traíro, ele tem que ficar de olho, mano. O Ribeirinho é mais velho que ele, tá ligado? É, o Ribeirinho é mais velho, mas o Ribeirinho é aquelas coisas, né? O Vitinho tá de medo com os moleque aí no bairro. Olho, olho. Inclusive, tem que cuidar pra esse moleque não se perder com os moleque lá no morro, tá? Mas o Vitinho já tem cabeça, já cresceu. Tudo na nossa vista, rapaz. Tudo por baixo dos meus olhos. Fala, rapaz. A bermuda do tubarão, ela veio a vácuo lá do Estado do Rio. A bermuda do tubarão foi embalada, deixa o cara também. Importado, importado. Tu gosta de fazer graça, né? Tu gosta de fazer graça. Vai, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.